Escanduas ao vivo! Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Segurei, segurei Eu já tenho um mês tentando ensinar esse rapaz Como é que faz o Tem Café Agora foi, pô Aí ele... O negócio é tu, tu, tu Ele vai lá, quando você vai lá atrás Acabou Já foi Eu aprendi, pô É, tá com o preso, amigo Tá com o preso Tá com o preso, vambora Agora vai embora Fique com vergonha não Solta aqui um Vou fazer aqui atrás Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguir a marginal Passa no shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Tem café Prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Eu gosto Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica zorra toda Só faz gracinha pra tirar a roupa toda E morrer Eu tava bem louca Eu tava bem louca Pra te agarrar Passa no shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café É pra ir tomar café E quem gostou dá um gritar Já tá em casa Já que a gente está em Salvador Salvador FM Nada melhor do que a gente cantar Ok? Ok? No três No três No três, hein? Dois Um Dois No três No três No três No但 Yes No dois Não Dois No 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 Seu coração é meu aí 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 Seu coração é meu Seu coração é meu aí 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 Seu coração é meu aí